Fala pessoal, beleza, tudo bem? Hoje iremos falar da visita que o nosso super-ministro, o juiz Sérgio Moro, vai fazer ao Estado do Ceará. Ele, com mais dois ministros, o da Defesa e o da AGU, que é a Advocacia Geral da União, irão no Ceará para apaziguar os ânimos, serenar os ânimos. Foi isso que ele tuitou nessa segunda-feira. Mas antes de abordar esse tema, que é um tema muito importante, porque está uma expectativa muito grande com relação a como ele será recebido por Ciro Gomes, que o Ciro Gomes disse que ia recebê-lo a bala. Antes de abordar esse tema, eu fico pasmo e besta com uma situação que está acontecendo. Principalmente, ou não tão somente, nos governos, nos Estados, onde o PT governa. Que os principais são da Bahia e do Ceará. O Ceará, o caos está instalado totalmente. A bagaceira lá está grande. E agora, na Bahia? O governador Rui, né? Esqueci o sobrenome do cidadão. Quem puder, me ajuda, coloca nos comentários. Mas é petista de carteirinha, ele é do PT, né? Ele pediu à polícia militar para que não ficasse muito próximo aos blocos. Que foi uma solicitação não só dele, como também dos blocos. Aqueles blocos lacradores. Que a polícia militar, ela era muito truculenta. Ela era muito... Ela exagerava um pouco, né? Ela precisava ser um pouco moderada. Enfim, pediu para se afastar dos blocos. Para ficar fazendo só... Só observando. Meu amigo, o que eu já recebi de vídeo. A bagaceira em Salvador está grande. Se você pensa em ir para Salvador para ficar na pipoca. Ou até mesmo dentro de um trio. De um bloco. Né? Você tenha cuidado. A bagaceira lá está comendo. E está comendo forte. Muita briga generalizada. Briga de homem. Briga de mulher. A coisa está feia para lá. Porque a polícia militar. A pedido do governador do PT. O Rui, não sei o que. Né? A polícia militar. Ela atendeu uma solicitação do Rui. Do governador da Bahia. Para se afastar. Para ficar observando só de longe. Para não se envolver. Porque os poliões estavam brincando. E a polícia confundia brincadeira com briga. Igual a polícia do Rio de Janeiro que confunde guarda-chuva. Como a jornalista da Globo disse falou. Confunde o guarda-chuva com fuzil. Os vídeos que estão chegando da Bahia. E olha que a gente está no segundo dia, viu? Hoje esse vídeo está sendo feito no domingo. Teve sábado. E tem hoje. Não. Teve sexta, teve sábado. E vai ter hoje. Vai começar hoje, viu? Os vídeos são muito impactantes. Os blocos hoje estão pedindo ajuda da polícia militar. Uma coisa que anteriormente pediram para se afastar. Olha a polícia militar fazendo falta, viu? Eu fico pasmo com o governo do PT. Um descaso. Ainda tem cara que vem aqui para defender Lula. Para defender a esquerda. É complicado, viu? Mas deixa eu falar uma coisa para você, viu? O principal assunto é justamente com relação à visita de Sérgio Moro ao estado do Ceará. Mas eu peço a você, antes de falar, a você que não é inscrito, que se inscreva no meu canal. Que curta, comente, compartilhe. Que ativa o chininho. Ativa o chininho para toda vez que um governo do PT destruir o seu estado, você ficar sabendo e ser notificado. Mas vamos lá. Hoje o ministro Sérgio Moro colocou no seu Twitter que vai visitar o estado do Ceará. ele junto com mais dois ministros, que é o da Defesa, que é o Fernando Azevedo, e o da AGU, que é a Advocacia Geral da União, que é o André... André... André alguma coisa. André Mendes. É preciso anotar aqui, mas eu não peguei o papel para fazer uma pescazinha e tal. André Mendonça. Ele vai visitar o estado do Ceará para ver como é que está a situação lá, para dar uma apaziguada. Vários militares já foram deslocados para lá, da Força Nacional. A coisa lá deu uma acalmada e ele vai para lá para que a coisa fique mais serena ainda. É uma grande oportunidade para o nosso querido ex-governador, ex-ministro da Justiça, ex-pré-candidato a presidente, ele cumprir com a sua promessa e fazer aquilo que ele tanto queria, que era receber Sérgio Moro a bala. Ele falou que se Sérgio Moro fosse ao Ceará, ele seria recebido a bala. Entendeu? Porque o Ceará era um estado referência para o Brasil, que não precisaria Sérgio Moro ir no Ceará. Fazer o quê? Nada. Está aí. Outro estado onde o governador é petista, que acabou com o seu estado. O caos se instalou também. Entendeu? Está lá o irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, diz que ia dar cinco minutos para que a manifestação dos policiais, uma manifestação justa, ela fosse dispensada, que eles saíssem do quartel, senão ele ia passar com uma retroescavadeira por cima, que quase passa mesmo, aí tomou onde o macaco enfia o caju, levou dois tiros, quase morre para se orientar, passar com a retroescavadeira por cima de pessoas, de mulheres, tinha mulheres, tinha policiais, mais homens, mas tinha mulheres também. Entra dentro de um batalhão, dentro de cinco minutos, achando que é o capitão do mato, que é o dono do Ceará, tem que tomar na cabeça mesmo, mas está aí Ciro Gomes, Sérgio Moro vai estar hoje, no Ceará, e aí? Você vai cumprir com a sua promessa? Vai lá meu irmão, está aí, a oportunidade é essa, você não é macho, você não é homem, então culpa com a sua promessa, receba ele do jeito que você quer receber, que você falou que quer receber, cabra safado. Beleza, pessoal, mas não mais é só isso, viu? Beijo grande para você, fica com Deus, porque eu, eu fui!